Então galera, sem enrolação, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue na Twitch e o vídeo ficou top. Fica com a intro e até o vídeo. Salve, salve galera, um vídeo também bem top aqui pra vocês. Gente, acabou de chegar aqui mano, a minha placa de 1500 inscritos, ontem, como vocês podem ver, na verdade foi hoje né, na verdade o vídeo foi gravado ontem, a minha placa de menos 0 inscritos chegou e hoje estamos aí com a placa de 1500 inscritos, vou mostrar pra vocês. Gente, olha aqui a placa aqui mano, ó, vou pegar aqui pra vocês, ai, tá pesado pra caraca, olha a placa aqui gente, eu não vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro não, mas, antes, tem uma plaquinha aqui ó, não sei se vocês conseguem ver ó, parabéns, 1500 inscritos no Youtube mano, Sucesso pra ter batido essa meta, você tinha batido a meta antes de, menos 0 inscritos e agora tá na meta de 1500, parabéns, nunca desisto seu sonho e corre atrás porque você vai longe. Caraca, muito feliz, tá ligado? E gente, o... a placa mano, você não vai acreditar mano, mano, já não basta o chinelo que o Youtube me deu mano, olha agora aqui gente, olha que veio aqui dentro dessa pasta linda do Youtube, veio dois, um par de tênis, mas que isso mano, dá fila ainda véi, marca dá fila véi, cê é louco Youtube, muito obrigado por esse tênis, Mas, já vou, vou até postar aqui já ó, peraí, peraí, pôr uma meinha né, tá ligado? Caraca, o Youtube tá me dando várias coisas boas mano, será que quando eu bater 2000 inscritos eu vou liberar, o Youtube vai me dar o que quando eu bater 2000 inscritos? Quer dizer, 1000 inscritos não, 1600 mano, cada 100 inscritos eu acho que o Youtube libera uma, cada 100 inscritos o Youtube dá uma pasta, é, dá uma placa pra você. Mano, olha esse tênis aqui dá uma fila véi, cê é louco rapaz, olha aqui, caralho, no estilo mano, cara, só tem um grande, gente, desculpa aí pela qualidade do vídeo tá, a câmera do meu celular não sei o que tá vendo, gente cê é louco mano, sei como agradecer o Youtube aí mano, já não basta a placa de zero inscritos que o Youtube me deu, agora essa placa aqui de 1500, que delícia, foi um chinelo agora não tem, cê é louco. Muito obrigado mesmo, Youtube. Então gente, deixa seu like, se inscreva no canal, se inscreva pra caralho, compartilha pra ganhar vários inscritos, porque eu quero já receber a próxima placa, hein. Cês tão ansiosos pra próxima placa? A próxima placa é quando a gente bater 1600 inscritos, então é isso e até a próxima. Tchau.